Bom, galera, há poucos dias lançaram o evento do Halloween aqui dentro do K-Drop. Pra quem não sabe, o evento de Halloween é muito importante nos Estados Unidos. Eles se fantaseiam, eles fazem um tanto de coisa, fazem doce e travessura. Aqui no Brasil não tem tanta essa força, mas basicamente nos Estados Unidos tem. E o K-Drop, querendo ou não, é um site gringo, né? Então, automaticamente, eles têm essa importância com o Halloween. E com essa importância vem o famoso doce e travessuras. No caso, a gente do K-Drop vai dar os doces, porque é o seguinte. Hoje eu vou ensinar vocês como ganhar skins totalmente de graça no K-Drop. Mas é o mais importante que você fique atento a todos esses tipos de eventos dentro do K-Drop, porque eles dão skins de graça, tá? Mas antes de começar, deixa o gostei aqui abaixo. Se inscreva aqui no canal se estiver gostando. Antes de começar esse vídeo, eu só queria avisar pra vocês que a gente tá fazendo um sorteio de uma baioneta. Pra você participar, é só você vir cá, ó, usar o código promocional DNXCSGO. Tudo maiúsculo assim, tá vendo? Se você usou, aplicou, você vai ganhar 10% de bônus. Além disso, você já começa ganhando duas caixas. Por que duas caixas, Denis? Se você for novato por aqui, você vai ganhar 0,50 centavos em dólar. Três reais, mais ou menos. E aqui a gente tem caixa de 1,50, então automaticamente você vai ganhar duas caixas totalmente de graça, tá bom? Então vamos lá, galera. Após isso também, a gente tem a parte do ouro grátis e também tem a caixa de área. A caixa de área funciona da seguinte forma. Você só precisa ter o personagem do Keydron, a sua foto de perfil, tá bom? Você pode escolher entre essa, 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 essa. Você clica aqui, você pode baixar. Depois que você baixar, colocou na Steam, você clica em verificar avatar e você pode abrir o nível 1 totalmente de graça, tá bom? Vou até abrir o nível 1 aqui. Vamos ver que ganhei. Ganhei 1,01 dólares, né? Poderia ter ganhado coisas melhores, né? 50 ouro, etc, mas ganhei um pouquinho de saldo aqui, tá bom? Aí você fala assim dele, mas vale a pena vir cá abrir todo dia? Vale, porque é o seguinte, se você pegar 50, 50, 50 gold, você vai juntando com esses golds aqui. No caso, eu tenho 11 mil golds. Esses golds você ganha abrindo caixa, fazendo isso, fazendo aquilo. E lembrando, se você vir cá no Keydrop e depositar qualquer valor que seja, aqui no Keydrop você pode colocar até skins, mano. Skins, picks, qualquer coisa. Eles aceitam aqui, bem tranquilo, o acesso. Quando você deposita dentro do Keydrop, automaticamente você libera outros níveis de caixas de graça. No caso aqui, nível 4, como eu fiz um upgrade de 200 dólares, ou no caso aqui, preciso fazer só 7 dólares de upgrade e também 5 dólares de depósito no dia de hoje. Aí você pode abrir o nível 4. Inclusive, eu vou abrir com vocês. Vou ver aqui o que eu vou ganhar aqui, galera. Pode vir voucher de 20 dólares, mano. Meu Deus do céu, 20 dólares, 40 dólares, 75 dólares. Já pensou, eu deposito nem 10 aí e ganha 75 dólares? Vamos ver, rapaziada. Vamos abrir aqui para a gente testar. Abriu. Opa, ganhei uma caixa, mano. O que que veio na caixa? Hum... Não veio uma skin tão legal, mas essa caixa aqui é boa. Essa caixa Beast aqui... Ah, ela é uma caixa All-In. Você pode ganhar uma Hyper Beast ou não, tá ligado? Mas tá bom, galera. Tá bom. Vou vender isso aqui, essa skin. Mas, ó, já ganhei saldo de graça, mano. Isso é importantíssimo, tá bom? Mas assim, ó, espero que vocês tenham entendido. Quanto mais você depositar, mais caixa você pode abrir. Deixa eu ver se eu posso abrir mais alguma aqui. Tem as tarefinhas que você precisa fazer para você ficar abrindo. E lembrando, tem um restart a cada 13 horas, mano. Então isso é muito bom, tá bom? Vamos criar uma batalha aqui de 60 dólares, rapaziada. Aqui, ó, 4 caixinhas dessa aqui. 4 caixinhas dessa aqui. Vamos ver se vai dar bom. Vamos moda o clássico. Não sei se eu ia esperar alguém. Ah, já entrou alguém aqui. Beleza. Então vamos lá, rapaziada. Vamos ver. 60 dólares contra o DNX e o ganho aleatório. Nossa, o cara já começou ganhando, velho. Eu acho que o cara começou ganhando 10 dólares, velho. Vamos lá, Aspen. Deixa o DN ganhar aí, pai. Na moral, Vixx. Nossa, ganhei mais uma. Ele tá ganhando, mas ainda a gente tem chance, né, rapaziada? Vamos acreditar, vamos acreditar. Hum, sei não, hein? Sei não. Hum, acho que não vai perder isso aqui, rapaziada. Mas não tem problema, rapaziada. Vamos... Opa! Nossa, será? Tem uma chance de perder. Perdi. Por pouco. Mas ele ganhou, rapaziada. Ganhou 51 dólares. Nem valeu. Eu vou criar mais uma batalha só para ver se dá bom. Ele ganhou, mano. Esse aí é um cara aleatório. Eu acho que eu gosto de jogar com o Bote. Porque o Bote, ele tem mais chance de vitória do que se jogar com os jogadores do próprio site, né, galera? Que tá aí. Vocês ganham de mim direto, mano. Pelo amor de Deus, eu vou jogar com o Bote. Vai, vai. Botes. Vamos, Botes. Dá uma... Deixa eu ganhar agora, porque eu perdi a última, mano. Por favor, né, Botes? Você tá demais, velho. Hum... Ganhei 15 negocinho. Nossa, o Bote safado pegou uma Factory New, velho. Meu Deus. Nossa, pegou mais uma. O bicho tá ligeiro, rapaziada. Vamos ver se a gente vai ganhar esse aqui, porque o mano ganhou, foi uma... Nossa Senhora. Tem mais jogar com jogadores. Olha aí, o cara já ganhando 60 dólares, papai. Ô, essa caixa que tá ruim, né? Hum... Vemaria. Perdemos de novo, galera. Tomamos mais um Roises. Mais um Roises. Deixe, depois a gente vai recuperar isso aqui. O importante é nós fazer nosso negócio de graça aqui e ver se dá pra gente pegar algumas skins, tá bom? Olha, o que é isso aqui, mano? Mano, abrir caixas gratuitas. Meu Deus. Olha que legal, velho. Nossa, que top, mano. Eu tô nível 11. Já... Olha que legal. Isso aqui eu nem come... Nem era nem pra entrar nisso aqui, mano. Olha pra você ver as tantas possibilidades que o K-Drop te dá pra você abrir caixa e ganhar skins de graça. Agora eu quero abrir essa aqui, mano. Caixa nível 6, rapaziada. Vamos ver o que vai dar pra nós. O que tem na caixa pra vir aqui? Pode vir Vulture de 150, 175, 50, 15 e várias outras caixas aqui, mano. Shadow Coins. Então vamos lá, então. 3, 2, 1. Vamos abrir. Vamos ver o que vai dar de bom. 2 mil golds, mano. Não tá ruim não, tá ligado? Não tá ruim não, mano. Nossa. Easy. Isso aqui é só bônus, mano. Só bônus. De bônus a gente gosta muito, né? Galera, pelo que eu entendi, quanto mais você abre caixas dentro do site, você consegue adquirir esses níveis aqui. No caso, galera, eu tô no nível 11. Então, eu não sei se eu posso abrir cada caixa que desce aqui ou direto no nível 11. Vamos escolher uma ou eu posso abrir todas. Eu acho que eu vou abrir a de nível 11 porque é o seguinte. Eu abri na de nível 11, se não der pra abrir a outra, eu abri a caixa mais top, né, galera? Então, vamos abrir essa aqui, pai. Olha só as skins que tem aqui, mano. É muito all-in, rapaziada. Se eu não ganhar esses 2,500 aqui, eu vou ganhar uma skin muito top, mano. Vamos lá, rapaziada. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Qualquer coisa menos o Vulture, mano. Qualquer coisa menos o Vulture. A maior chance era o Vulture mesmo, mano. Pra ver se a gente consegue abrir a caixa do outro level, rapaziada. Ai, eu consigo, eu consigo abrir. Não, então tá suave, velho. Deixa eu ver o que tem aqui agora. O Vulture é a mesma coisa, galera. Vamos. Vamos. Ah, ganhei o Vulture de novo, mano. Eu quero ganhar uma skin top, velho. Ganhar uma skin top. Eu acho que, tipo assim, quando vai chegando em um nível muito alto, você pode ganhar muitas skins, velho. E eu sou meio azarado com isso. Deixa eu ver o que pode vir aqui agora. Agora eu acho que vem a M4, quer ver, ó. M4, se não, uma skin top. Ah, o Vulture de novo, mano. Eu não tô gostando desse Vulture, não. Pelo menos tá dando dinheiro, né? Se é de graça, tem injeção na veia, né, rapaziada? De graça, tem injeção na veia. Vamos mais uma. Vai, mano. 1.50. Tá dando só Vulture, rapaziada. Podia dar uma skin top, né, velho? Seria brabíssimo, mano. Vamos ver aqui. A partir desse level 7 aqui, as coisas mais top. Meu Deus. Eu acho que eu vou colocar no modo... Eu tô no modo Turbo, velho. Vou tirar do modo Turbo pra ver se a gente consegue ganhar algo. Porque esse modo Turbo é extremamente foda, mano. Vai, vai, vai. Para, para. Nossa, mano. Eu acreditei, velho. Juro que eu acreditei, rapaziada. Eu juro que eu acreditei, velho. Imagina ganhando a Tiger Tooth totalmente de graça, mano. As chances aqui são boas, tá, rapaziada? As chances aqui são boas. São boas. É porque eu sou meio azarado mesmo. Mas, olha. Vai, Unitage. Unitage, Unitage. Unitage só pra, rapaziada. Galera, essas próximas... Essas últimas aqui, eu não vou abrir, tá bom? Por que que eu não vou abrir, Nene? Porque eu vou deixar pra abrir depois. Porque eu tô com azar. Eu vou fazer só uma batalhinha de caixa pra gente ver. A gente consegue ganhar um dinheirinho aqui dentro do Key Drop, tá bom? Deixa eu escolher aqui uma caixinha. Eu vou abrir, mano, três caixas dessa aqui, ó. 150 dólares. Vai tá caro. Vou puxar um bote mesmo. Qual que é o bote que eu puxei? Deixa eu ver. Deixa eu ver o Boltz. O Boltz costuma dar muito ruim pra nós, rapaziada. Mas eu vou ficar caladinho, porque eu vou ganhar aqui essa skin dele aqui agora, rapaziada. Vamos. Beleza. Começamos com... Tá, tamo ganhando. A dele veio ao Warming. Ok. São três caixas, rapaziada. Boa. A minha vale muito mais, acredito eu. Boa. Valeu muito mais. Nice. Agora é só continuar, mano. É só continuar. Beleza. Eu acho que aqui eu ganho, mano. Ganhei. Safe demais, rapaziada. Inverti 150 e ganhei 267 dólares, mano. Estouramos o pacote. E é assim que a gente finalizamos esse vídeo aqui pra vocês. No próximo vídeo eu vou tentar buscar uma faca pra gente, tá bom, mano? Então, né? Basicamente é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Espero que vocês gostaram. Deixa o like, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham um próximo vídeo, tá bom? Valeu. E até a próxima. E até a próxima.